Fala galerinha, começando mais um videozão pra vocês galera, isso mesmo E hoje é domingão, dia de trabalhar, hoje vou trabalhar com essa roupa aqui mesmo É a roupa da banda do Serialente, banda do 7 de setembro, como foi pro ensaio hoje aqui ó A roupa é essa galera, tá vendo? Chão de bola né a roupa Então, tô começando agora, já fui chamado, mas não vou ligar o aplicativo agora, beleza? Porque eu já fui chamado pra uma entrega particular, ok? Então, se você já gosta desse tipo de video aqui galera, já deixa o like que eu não mostro mais meu dia a dia, ok? Então, bora lá ver o que vai acontecer de importante hoje né? Bora lá Até daqui a pouco galera Galera, aconteceu um véu aqui Eu não estou conseguindo finalizar a corrida Eu boto o código do cliente certo E dá uma mensagem nesse que tá inválido Ele fala com a porra do suporte E ele não me responde Aqui ó, não consigo finalizar Aqui ó, tá vendo? Tá pago E eu não consigo finalizar O código é esse aí galera, é 23.15 Eu não consigo finalizar a corrida Olha, a cliente tá falando Não E nem o iPhone respondeu A cliente falando Eu cheguei na casa do cliente Eu já entreguei o pedido da casa do cliente Pra ela não perder o dinheiro né? Aí, o cliente foi bem generoso comigo O cliente Aqui ó, né? Tá com a rota ainda, tá vendo? Tá com a rota ainda Aí, eu finalizo 23 E tá sempre inválido Já tentei falar com o suporte Mas ele não me responde E o que eu faço agora galera? Na primeira entrega do dia Logo hoje que é domingo Eu não estou conseguindo trabalhar Por causa do iPhone É, é fora viu? Ali ele tá chovendo Tá acontecendo esse negócio aí ó Ai meu Deus Complicado viu? Complicado Agora véi O que eu vou fazer véi? O que eu vou fazer? Eu não sei Já procurei vir na internet Não tem vídeo sobre isso Será que o primeiro negócio Que acontecer isso comigo véi? Eu não consigo finalizar a corrida da cliente Já saí do aplicativo Já desliguei Já voltei E não consigo finalizar a corrida da cliente Vixe Maria Vixe Maria Vou tentar falar com o suporte de novo Eita O que eu fiz aqui? Falar com o suporte Aqui galera Vou mostrar aqui Pra vocês Beleza? A conversa que eu tive até agora No suporte Olá Daniel Lima Acabando de receber A sua solicitação Solicitação E direcionamento O seu caso Para nossa equipe Não se preocupe Em alguns minutos Você receberá a resposta Olá Eu sou o João Assistente Aqui tudo bem? Ok Para finalizar essa entrega É necessário Que você solicite O código De entrega Desse pedido Esse código Se trata Dos Quatro últimos Dígitos Do telefone Cadastrado Da conta Que você Realiza o pedido O código Não está funcionando Eu falei Diz Que está errado Daniel Por favor De novo Minha resposta Desculpa Não entendi Aí eu falei O código Aqui Tá vendo? Falei O código Falei Aí ele mostrou Aqui Consegui validar O código É esse mesmo Agora É só colocar O código Lá no local De validação No app Valeu? Estou finalizando O seu atendimento Qualquer coisa Chame pra mim Pronto Galera Eu já coloquei O código Não deu certo Está dando errado Também Eu não sei O que eu faço Não sei mesmo Ó Vou mostrar Aqui pra vocês Ó 23 15 Tá vendo Tá errada Eu não sei O que eu faço Mas apareceu Sua rota Foi deslocada Depois de duas horas 10 reais É isso Pelo menos Contou Aqui Os 10 reais Bem galera Perdi 3 horas De negócio Pra ver Esse negócio Meu Deus Que loucura Que loucura Que loucura É Faz parte Do entregador Mas galera Graças a Deus Consegui Resolver Esse problema Nesse B.O. Mas I.F.O.D. Precisa melhorar Nesse caso Aí Viu Precisa melhorar Nesse caso Eu resolvi E tocou Um aqui Agora Eu tava ligado Em dois Dois celulares Vem Foi doideiro Agora Foi doideiro Mas tocou Um agora Nem Nem 13 Real Bora lá Bora fazer Bora lá fazer Né galera Volto já É Galerinha Hoje Foi Um dia Daqueles Que os motoqueiros Não gostam Aconteceu De tudo Galera Hoje Hoje Aconteceu De tudo Como vocês viram Aí Quase Eu perco Um dia De trabalho Por causa Do aplicativo Quase Uma hora e meia Pra resolver Esse problema Aí O churro De atura Como o sapato Como é que tá Tá todo Molhado E agora No finalzinho Galera Quase Eu levando Uma queda De volta E o freio E o Pneio Derrapou A sorte Que eu tava Devagar Você tá doido Véi Mas Tirando isso Galera Eu tô bem O dia Foi excelente Foi excelente O dia Eu consegui Fazer Cinco entregas No iFood E Deu Deu Sessenta Reais Ai ai Quase Bato Minha meta Dei Duzentos e cinquenta Quase Quase Tá bom Vem aqui A minha Semaninha Terminou Galera Em Duzentos e trinta Ai Dei Sete De gogeta Tá bom Graças a Deus Terminando um dia bem Sossegado Sem nenhum B.O. Quase Até no hoje Mas Resolvemos E valeu Galera Até amanhã Sem Deus quiser Fui